E aí, tudo bom, galera? Mais dicas para você que está em quarentena, mas quer praticar atividade física com esporte de combate. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha para ajudar o amigo. Eu estou aqui mais uma vez com a Ana Clara, peso pesado de boxe. E a gente precisa agradecer algumas pessoas que dão feedback. Então, no último vídeo de capoeira, alguns alunos meus de capoeira interagiram, gostaram muito. Como Erica Modelo, Patrícia Vespa, Hugo Vovô, Mônica Russa, minha amiga de longa data. Mas hoje a gente retornou ao boxe porque uma outra pessoa interagiu e pediu mais dicas de boxe. Francisco, essa é para você. Grande Chico, vamos lá. A gente vai fazer movimentação. Então a ênfase é com os pés. No boxe a gente pode fazer uma movimentação em linha, indo para frente e para trás, ou de um lado para o outro. Desta forma. A Ana Clara e eu vamos trocar jab direto, em linha, indo para frente e para trás, e depois lateralmente. Ela vai bater, eu vou bater e a gente vai dar um passo lateral. Então a gente fez para frente e para trás, da esquerda para a direita. Mas, o interessante quando você está em uma luta, é entradas em diagonal. Então, olha. Eu estou de frente para ela. Faço o jab direto e frontal. E entro em diagonal para dar um outro golpe, que pode ser um cruzado. Ela vai fazer agora. E aí, a entrada em diagonal, além do jab direto, ela enfiou o cruzado com as passadas em diagonal. Só que, além de você fazer em linha, para frente e para trás, e para os lados, e entrar em diagonal, você pode fazer uma curva. Dessa forma. Eu estou com ela aqui em uma luva, e eu vou fazer uma curva. Andando para trás e cercando o meu oponente. Só que ela é destra. A mão forte dela é a direita. Então, é interessante que eu fuja para o outro lado. Tranquilo? Movimentação de perna. Quando você é destra, sua perna esquerda está na frente. Sua mão forte fica atrás. Nada impede que você troque quando você está na luva. Então, eu estou aqui. Minha mão forte está guardada. Mas eu posso trocar para enganar o oponente. Porque assim o meu jab fica mais rápido, porque eu sou destra. Eu perco potência, mas eu ganho mais oportunidades. Então, é interessante que você troque de base. Base de destra. Base de canhoto. E você vai invertendo e batendo. Bom, uma coisa interessante, que é uma outra movimentação, é a toreada. Quando você faz uma esquiva girando. Então, a Ana Clara vai fazer jab direto, cruzado. E eu vou me defender toreando. E ela vai atrás de mim. Vamos lá. Voltamos para o lugar. E eu toreei. Ou seja, eu fiz uma curva para diminuir o impacto da mão dela no meu corpo. Ela vai fazer. E aí ela vira para o outro lado. Toda vez que ela faz esse giro, que é a toreada, ela diminui o impacto do meu ataque, que é o cruzado. Então, a toreada, ela pode ser feita para os dois lados. E ela pode ser feita tanto na defesa, como a gente acabou de fazer, como no ataque. Eu toreio para bater. E eu toreio para bater. Como é que ficaria isso? Beleza? Faz você. Isso. Ela toreou para atacar, eu toreei para defender, ela aumentou o impacto e eu diminui o impacto. E a luta continua. Ok? Mais dicas daqui a pouco, em outro vídeo. Ok? Muito obrigado, né, Clara?